Mercúrio tem a má fama de ser sempre quente, mas isso não é inteiramente verdade. O planeta não tem atmosfera, portanto suas oscilações de temperaturas são violentas. Quando ele está voltado para o Sol, pode chegar a uma temperatura de até 430 graus Celsius, mas quando está virado para o outro lado, cai para frígidos 180 graus Celsius negativos. A razão para isso é que a Terra tem uma atmosfera aconchegante que mantém nossas temperaturas sob controle. Mercúrio não tem esse luxo, por isso fica à mercê dos raios solares. Mas apesar de tudo isso, ainda vale a pena dar uma olhada em Mercúrio. Ele está próximo ao Sol, o que o torna um local privilegiado para estudar como a radiação solar afeta os planetas. E mesmo que ele não seja exatamente hospitaleiro para a vida, ainda há muitos mistérios a desvendar. Vênus é frequentemente chamado de planeta irmão da Terra. Sim, muitas pessoas acreditam que se trata de um planeta lindo e exuberante como a nossa casa, mas estão enganadas. Na realidade, Vênus é uma verdadeira diva. Ele tem uma atmosfera espessa que retém o calor e faz com que as temperaturas da superfície cheguem a escaldantes 462 graus. Eu entendo. Vênus quer se destacar e ser único, mas ele elevou isso a um nível totalmente novo. É como aquele amigo que sempre tem que superar todos os outros. Ah, você acha que a Terra é legal? Pois bem, eu sou o único planeta que gira no sentido horário. Supere isso! Mas vamos ser realistas. Vênus está se esforçando demais. Ele tem essas nuvens de ácido sulfúrico que chovem em sua superfície e tornam impossível a sobrevivência de qualquer coisa. É como se estivesse tentando manter toda a tensão em si mesmo, garantindo que nenhuma outra forma de vida possa existir. E sua atmosfera é tão espessa e pesada que nos esmagaria como uma uva. Então sim, Vênus pode parecer bonito de longe com seu brilho amarelado, mas não se deixe levar por isso. Esse planeta é uma rainha do drama, que não consegue lidar com o fato de compartilhar os holofotes com mais ninguém. Enfim, chega de falar de Vênus. Vamos nos concentrar na verdadeira estrela do show, a Terra. Podemos não ter todas as características chamativas que Vênus tem, mas pelo menos somos hospitaleiros e acolhedores para todas as formas de vida. Além disso, temos pizza. Então, quem precisa de nuvens de ácido sulfúrico? Você pode pensar que, como vivemos neste planeta, nós o conhecemos de A a Z e não há espaço para qualquer equívoco. Muito bem, então me diga, qual é a forma da Terra? Se disser que ela é redonda, me desculpe, mas você não está certo. Nosso planeta pode parecer uma bola, mas não é uma bola perfeita. Olha só, por causa da rotação, os polos norte e sul são um pouco esmagados e ficam mais ou menos planos. A oscilação da Terra e outros detalhes estão, na verdade, fazendo com que ela mude de forma com o tempo, mas ela ainda tem seu quê de redonda? Vamos falar sobre Marte, o planeta vermelho que fascina os seres humanos há séculos. Sei que todos nós temos a ideia de que Marte é um planeta habitável para o qual podemos simplesmente fazer as malas e nos mudar se a Terra se tornar inabitável. Não, isso não é totalmente verdade. Um equívoco comum sobre Marte é que ele tem uma atmosfera respirável. Embora Marte tenha uma atmosfera, ela é muito mais fina do que a da Terra e consiste principalmente de dióxido de carbono, o que a torna inadequada para a vida humana sem sistemas extensivos de suporte à vida. Portanto, se estiver planejando dar um passeio na superfície de Marte, é melhor levar seus tanques de oxigênio. Mas isso não significa que devemos desistir de nossos sonhos de colonizar Marte. Quem sabe? Talvez em algumas décadas possamos chamar Marte de nosso segundo lar. Algumas pessoas acham que Júpiter é um planeta sólido, mas deixa eu te dizer que isso não passa de conversa fiada. Literalmente. Júpiter é, na verdade, um gigante gasoso composto principalmente de hidrogênio e hélio. Ele é tão grande que não tem nem mesmo uma superfície sólida. Eu achava que a minha cama era macia, mas flutuar em uma nuvem de gás também parece muito confortável. A atmosfera de Júpiter transita gradualmente para o seu interior, o que significa que lá dentro é como uma festa sem fim. Os anéis de Saturno são uma das características mais fascinantes do planeta. Portanto, uma concepção errônea comum sobre Saturno é que seus anéis são sólidos. Na realidade, os anéis de Saturno são formados por inúmeras pequenas partículas de gelo e rocha que orbitam o planeta. Eles se estendem por mais de 280 mil quilômetros a partir da superfície do planeta, mas têm apenas cerca de 20 metros de espessura. As partículas que compõem os anéis variam em tamanho, desde minúsculas partículas de poeira até grandes rochas. Os cientistas acreditam que os anéis foram formados a partir de detritos que sobraram após a formação de Saturno e suas luas. Com o tempo, as partículas foram puxadas pela gravidade de Saturno e formaram os belos anéis que vemos hoje. Os anéis de Saturno também têm algumas características surpreendentes, como lacunas e divisões causadas pela atração gravitacional de luas próximas. Há também ondas e padrões em espiral criados pelas interações gravitacionais entre as partículas nos anéis. Apesar de sua beleza, os anéis de Saturno estão em constante mudança. As partículas colidem umas com as outras, criando novas partículas e quebrando outras. Isso significa que os anéis que vemos hoje podem parecer muito diferentes no futuro. Portanto, na próxima vez que olhar para Saturno e seus anéis, lembre-se de que está olhando para um globo de neve cósmico composto de bilhões de partículas minúsculas flutuando ao redor do planeta. Um equívoco comum sobre o Urano é que ele é um cara preguiçoso que não consegue nem mesmo girar corretamente. As pessoas acham que ele apenas rola de lado o dia todo. Mas isso não é totalmente verdade. Claro, o Urano tem um eixo de rotação inclinado, mas ainda consegue girar na mesma direção que a maioria dos outros planetas do nosso sistema solar. É como aquele amigo que sempre chega atrasado à festa, mas ainda assim consegue se divertir e se encaixar na multidão. Mas sejamos realistas, Urano ainda é um pouco estranho. É o único planeta em nosso sistema solar que gira de lado nesse grau. Mas afinal de contas, a variedade é o tempero da vida, certo? Portanto, um brinde a Urano, o planeta que se recusa a se conformar com as expectativas de todos. Eu gostaria de ter coragem de ser assim. Você já ouviu alguém dizer que Netuno é apenas uma versão azul de Júpiter ou Saturno? Bem, deixa eu te dizer. Isso é como dizer que uma banana é apenas uma versão amarela de um pepino. Não chega nem perto. Claro, Netuno e seus amigos gigantes gasosos compartilham algumas semelhanças, mas Netuno se destaca na multidão com sua bela cor azul. Tudo isso graças ao metano que esfria em sua atmosfera. A propósito, você sabia que ele é o planeta mais distante do Sol? Ele está tão longe que leva quase 165 anos terrestres para completar uma órbita ao redor do Sol. Isso sim é que é demorar. E não vamos nos esquecer de suas 14 luas. É isso mesmo. Netuno tem um séquito inteiro de luas que o seguem como dançarinas em um show. Talvez elas estejam esperando ter um vislumbre do famoso brilho azul de Netuno. Então, na próxima vez que alguém tentar lhe dizer que Netuno é apenas uma versão imitadora de Júpiter ou Saturno, você pode corrigi-lo com confiança e dizer, Desculpe-me, mas Netuno é um gigante gasoso exclusivo com uma vibração azul sofisticada. Você sabia que Plutão, na verdade, não é mais considerado um planeta? É isso mesmo. Em 2006, a União Astronômica Internacional decidiu reclassificar Plutão como um planeta anão. Então, o que isso significa exatamente? Bem, um planeta anão é um corpo celeste que orbita o Sol e é grande o suficiente para ser arredondado por sua própria gravidade, mas ainda não limpou sua órbita de outros detritos. É um equívoco comum pensar que Plutão ainda é considerado um planeta, mas a verdade é que ele simplesmente não é grande o suficiente para isso. Desculpe, Plutão, mas não se preocupe. Você pode ser pequeno, mas ainda é amado por muitos. Além disso, ser um planeta anão também é muito legal. Você pode conviver com outros desajustados celestiais como Ceres e Almeia. Portanto, continue orbitando, Plutão. Ainda achamos que você é de outro mundo.